A tua voz Quem bota pra enxergar? Cabeça Escuta Pulsação Força da repetição Palavra, palavra Dar Palavra Bordar Palavra, palavra Transbordar Desalinhar Corpos Escuta Rizoma Corpos E a gente fala, fala, fala Estela, estrela, está aqui Uma hora alguém dá tom, dá voz Voz é tudo o que és, voz Tudo o que és, voz Atenção 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 Ocidez Palavra pegante Não te prende Liberta 4,6 bilhões de anos Bilhões de anos Lúpas Óculos Estelado Extremos Sochis Sochis Menina